Comprado irmão, eu sou o sangue de Jesus, antes de era trevo, agora eu sou luz, eu fui comprar, vamos comprar, eu sou o sangue de Jesus, antes de era praia, eu sou o sangue de Jesus, e a minha Deus de coração, eu tenho aqui me convite, que me sou do meu louvor, vai de forma pra ver Deus.